Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de atletismo, aspectos pedagógicos e aprofundamentos, dando sequência ao estudo dos lançamentos. Vimos então no vídeo anterior o lançamento de dardo, que é uma prova acíclica combinada, e agora nós vamos ver as provas então, que são acíclicas, começando com o lançamento de disco. Pessoal, o lançamento de disco é uma das provas mais difíceis que existem, em termos de coordenação, em termos de empunhadura do disco também, visto que a técnica não sugere que seja utilizado o polegar, o dedão, para fazer a empunhadura do disco, então realmente é uma prova bastante específica, difícil, também leva-se em consideração essa complexidade do lançamento do disco, em virtude dos giros que são feitos dentro do setor de lançamento, os giros que são feitos tanto antes do lançamento, até mesmo quando o atleta já lançou o disco, ele ainda tem uma fase que ele fica girando sobre o próprio pé, para se manter dentro do setor, para que o seu lançamento seja válido. Então a técnica é extremamente importante, o desenvolvimento dela, para que o atleta consiga realizar o lançamento com ênfase. Bom, as fases do lançamento de disco, assim como todas as provas de campo que nós estamos vendo desde os saltos, possuem as seguintes etapas, a preparação para o lançamento e a empunhadura, o lançamento propriamente dito, o lançamento em si, e a conclusão do lançamento, que está vinculado com a troca dos pés, a reversão do pé, para que o atleta consiga se manter equilibrado e, mais uma vez, dentro do setor. Portanto, a gente trabalha diversas características, diversas capacidades motoras vinculadas ao esporte, para que ele consiga, então, ele ou ela consiga, então, fazer um excelente lançamento. Bom, mais importante também é um se liga aí, né, galera, o seguinte, tá? O disco, em relação ao feminino e masculino, as diferenças, né, entre masculino e feminino, não está somente no peso do disco, tá? O que acontece muitas vezes é que as pessoas confundem achando que apenas o peso é diferente. Não, o disco como um todo é diferente, tá? Então, por exemplo, aqui à esquerda da imagem, o peso feminino, né, tem um quilograma, o disco tem um quilograma, o diâmetro, ou seja, né, o espaço entre uma borda e outra da circunferência, né, é de 180 a 182 milímetros, assim como a espessura, como se fosse a altura do disco. Então, se você pegar essa imagem e colocar ela numa visão lateral, tá, e não a visão de cima, a espessura é 37 a 39 milímetros. Percebam que o masculino, ele é todo diferente. O peso são 2 quilogramas, então, o dobro do peso do feminino, tá? O diâmetro de 219 a 221 milímetros e a espessura 44 a 46 milímetros. Então, ele é todo maior quando comparado ao feminino, tá? Lembrando, pessoal, que essas características do disco oficial é para o adulto, categoria adulto feminino, categoria adulto masculino, tá? Ainda é importante falar que o lançamento de disco tem uma gaiola em volta do setor de lançamento, né, e esse setor, ele possui 2 metros e 50 centímetros de diâmetro. É um pouquinho maior do que o setor de lançamento de martelo e arremesso de peso que nós vamos ver nos próximos vídeos, ok? Em relação à técnica, então, pessoal, tá? O balanceio, tá? Ou seja, a forma que o indivíduo balança o giro aqui na imagem do A até o F, tá? Ele acontece basicamente de duas formas. O chamado 8 deitado, coloquei aqui umas informações resumidas para vocês, tá? Onde existe, né, a semiflexão das duas pernas, balançando o corpo para um lado e para o outro, ou seja, ele faz um balanceio, tá? Como se fosse um 8 deitado à frente do corpo e o disco. Então, ele oscila, palma da mão virada para cima, palma da mão virada para baixo, tá? Fazendo a empunhadura com as falanges distais, evitando fazer a empunhadura com o dedão, isso é muito importante, o que é bastante difícil, e ainda, né, o outro jeito de balanceio do disco é de um lado para o outro, vinculando-se aos ombros, tá? Na altura dos ombros, então, o lado oposto à empunhadura e o próprio lado da empunhadura. Então, basicamente, o atleta, ele faz esses giros, né, esses balanceios de um lado para o outro, com o corpo, utilizando a semiflexão das pernas para conseguir coordenar o movimento, e essa é a fase que vai preparar para o giro e, posteriormente, para o lançamento. Então, vamos dar uma verificada aqui, então, olha só. A partir, então, do momento em que o atleta, ele consegue fazer a empunhadura, como vocês podem ver na imagem aqui, o braço direito, na figurinha, vamos falar sobre o braço direito do indivíduo, então, né, lembrando a empunhadura com as falanges distais de sua mão dominante, nesse caso aqui, a mão direita, tá, evitando-se, reforço, tá, o polegar. Então, o indivíduo, ele vai fazer esse, essa empunhadura, tá, tendo como base a perna oposta depois para jogar o peso corporal, tá. Então, a partir dos movimentos de balanceio, o lançador começa o giro, que se inicia a partir do ponto baixo do balanceio, com a transferência do peso do corpo para a perna oposta, e giro para trás. Portanto, aqui ele vai fazer, né, o início do lançamento, por exemplo, a mão direita, sobre o seu pé esquerdo, sobre a sua perna forte, que é a esquerda. E, a partir disso, então, ele faz o giro de frente para o setor de lançamento. E, nesse caso, né, a perna esquerda, que dá a sustentação, vai se tornar, então, a perna direita. Então, ele cai com a perna direita um pouco mais à frente, como se fosse um salto rasante. Ou seja, é o mesmo pé da mão dominante. Veja como é complexo, como é difícil, né, fazer esse giro, que a gente chama de um giro, um giro e meio, ok? A partir desse momento, então, ele começa a projeção do braço estendido, o braço de lançamento, para fazer o lançamento propriamente dito. Mantendo-se o pé contrário à mão dominante, sobre o setor onde ele vai continuar girando por um tempinho, assim que o disco já tenha saído da mão dele, da mão do atleta. Então, o que acontece? Quando o disco é lançado, ele ainda continua fazendo um giro no setor para se equilibrar. Portanto, a técnica do lançamento de disco é extremamente complexa. E é válido falar também, pessoal, que esse giro que o atleta executa no setor de lançamento é o giro que também nós utilizamos para o arremesso de peso, em um dos estilos do arremesso de peso, que é o rotacional. A técnica é muito parecida com o lançamento de disco. Inclusive, a gente transfere, né, em termos de iniciação, para que o atleta consiga também fazer no arremesso de peso. Então, veja como é difícil, né? Devido ao implemento, a velocidade que o atleta adquire no setor de lançamento, ele acaba ainda fazendo alguns movimentos posteriormente ao lançamento. Lembrando que se ele sair pela frente ou tocar qualquer parte do setor que seja fora do lançamento, o lançamento é invalidado. Ok, pessoal? Bom, em relação às propostas de ensino, vivência e aprendizagem, né, atividades coordenativas de balanceio e giro são muito importantes, então equilíbrio e coordenação, capacidades motoras coordenativas, atividades que envolvam um pequeno lançamento, sem deslocamento e sem preocupação com a distância a ser atingida, principalmente no começo, né, para que ele tenha segurança em relação à sua empunhadura, os materiais como discos de menor peso ou materiais como bolas de borracha, garrafinhas de plástico, até mesmo pratos de papelão, são materiais alternativos para ser utilizados como ensino, vivência e aprendizagem. A empunhadura precisa de uma atenção para evitar a flexão excessiva do punho, tá? Então são atividades que o professor deve desenvolver para melhor ensinar os seus alunos. Ok, pessoal? Eu vou deixar no próximo slide aqui uma imagem animada sobre o lançamento de disco. Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tragam para a sala de aula.